oi gente voltei dessa vez vou fazer bolinhos de arroz sem fritura que fica uma delícia coloquei aqui uma xícara de arroz cozido a sobra de arroz vou acrescentar aqui um ovo vou usar também três colheres de sopa de farinha de trigo vou usar uma colher de sopa de queijo parmesão ralado mas pode ser o queijo da preferência de vocês e uma colher de cheiro verde vou misturar bem e olha só gente misturei bem fica nesse ponto aqui ó vou pegar uma colher para modelar os bolinhos vou pegar um pouquinho assim ó e vou fazer isso olha só só fazer isso tá modelar direitinho eu vou fazer os meus bolinhos na airfryer tá só fazer isso vou colocar na airfryer vou fazer todos e já coloquei os bolinhos aqui na airfryer coloquei um papel manteiga aqui por baixo e estou untando aqui por cima passando azeite tá gente vou levar na airfryer e já volto com eles prontinhos e já ficaram prontinhos olha só gente que delícia deixei na airfryer por 20 minutos a 200 graus gente fica delicioso saboroso tudo de bom pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo